O Zoom é a prova que, em alguns casos, cheitar no CSGO vale a pena. Vale muito a pena. Vamos analisar o caso dele. Comprou um cheat, do bom, provavelmente. E aí? Da boa. Configurou da maneira mais legítima possível, exceto no Bunny Hope, porque... Assim, desculpa, gente. Por esse começo, vocês já viram a minha opinião sobre o Zoom. Ele é cheatado. Basta pegar e analisar os melhores jogadores de CSGO do mundo. Simples, Ayu, Device, Shiro, enfim. Nenhum deles, nenhum deles jogam daquela maneira. Acertam o Bunny Hope de maneira tão fácil. O Zoom, sim, usa um hackzinho. É cheater. No mínimo, no mínimo, no mínimo, um script de Bunny Hope. Mesmo assim, ganhou uma legião de fãs. 685 mil inscritos, milhares de views. E já que você vai ter um milhão de inscritos, no vídeo de hoje, eu irei jogar igual o Zoom. Brincadeira, rapaziada. No vídeo de hoje, estaremos reagindo aí aos dois últimos vídeos que o Zoom postou em seu canal. Ambos em 2023. Um a 10 dias e um ontem. Será que ele ainda chita? Será que ele ainda chita na cara dura? Na época que eu comecei a assistir, lá em 2019, era descarado, irmão. Assim, não tinha como defender. Vamos ver a diga do Zoom. E essa mironga aí? Não, 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 não. Essa bala não existe. Essa bala não vai... Está vendo essa linda butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net. Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Vários métodos para depósito. E quando for depostar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal. csgo.net. Não perca tempo. Link do site na descrição. Ó, antes de tudo, você que é fã do Zoom, eu dei a minha opinião. Assim, a minha opinião é que ele é cheater. Eu não estou xingando ele, não estou ofendendo ele, nem ninguém da família dele. É a minha opinião, tá ligado? Talvez daqui a um tempo eu mude. Talvez daqui a um tempo aconteça alguma coisa que me fará achar o contrário. Por exemplo, no começo eu achava que o Togs era cheater. Eu falava isso abertamente aqui no canal, mas eu sempre respeitei o Togs. Nunca xinguei o cara, nunca, enfim, denunciei, pedi para denunciarem, nunca dei hate. Porque eu sabia que tinha a probabilidade dele não ser cheater. E isso aconteceu. O cara entrou para um time consideravelmente grande, um time internacional. Jogou o campeonato do Zinlan. Jogou bem, provou que não era cheater. E eu voltei atrás, é normal, tá ligado? Tipo, eu posso dar uma opinião. Só tenho que respeitar. E a minha opinião é essa. Que o Zoom é cheater. Você não já assistiu esses campeonatos, você já assistiu a sorte que eu não ia virar do outro lado? Quer dizer, era a minha opinião pelo menos dois anos atrás. Não assisti esses dois vídeos que ele postou ainda. Vamos assistir? O primeiro é bem curto. Ele postou no dia 6 de janeiro. Vamos assistir juntos aqui. E no final, cada um de vocês comenta aí embaixo o que acha do Zoom. Cheater ou pró? Vamos lá, galera. E aí, a tela do inimigo morrendo para ele. No scope HS. Antes, né? Run Boost com Bunny. Aqui é normal, assim. A impressão é que ele sempre está jogando contra a prata. Olha o Bunny do cara da frente. Ele é o do amiguinho dele. Não, mano. Isso é muito raro, de verdade. Eu nunca vi o Simple fazendo isso em live. O Zoom vai fazer? Pô. Eu não acredito. Eu não confio. Mas, assim. Não deixa de ser um vídeo satisfatório. Pela edição. Tudo muito liso. Muitos FPS. Enfim. Não deixa de ser um vídeo satisfatório. Por isso que chama a atenção. Mas. Desculpa, rapaziada. Como é que é, rapaz? Até aqui, algumas coisas dava para defender. Algumas coisas dava para passar um paninho. Rapaziada, vocês irão notar que apareceu uma sujeira de pó branco, né? Por coincidência, perto do meu nariz. Mas. Está muito longe de ser cocaína. Algo que talvez vocês estejam pensando aí. É só farinha, tá ligado? A minha esposa fez pão. Ela teve que sovar o pão. Para sovar a massa, tem que jogar a farinha. Ah, é mesmo? Eu fui lá, mexi na cozinha. Essa farinha foi na minha mão. Que quando eu passei no rosto, ficou perto do nariz. Enfim. É só isso. É só isso mesmo. Eu não sou eu maradona, manito. Isso daqui foi um script descarado. Não, gente. Desculpa. Põe o Cacerato. Põe o Yuri. Põe o Drop. Põe o Art. Põe o cara mais nerd do CSGO aí. Põe o NQZ para fazer uma parada dessa. Não, gente. Não, gente. O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Yes, sir. Não, o que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Ele é o cara que vai aparecer ali na cabecinha, mano. Olha. Não. Não, 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 não. 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 Não tem como, mano. Não tem como. Cara, não, não. Não tem como, mano. Não tem como, mano. Tá, essa movimentação é ok, treinável demais. Essa já é uma movimentação legítima. Mas quando você pega o contexto geral... Não, não. Ah, cachorro, mas pera aí também, né? O cara posta vídeo há quase 5 anos. Se ele fosse cheater, já teria tomado ban. O ponto, rapaziada, é que só um script Tiber Hope dificilmente dá ban. Segundo, ele não está jogando em servidores oficiais da Valve, né? Dá pra ver aqui no primeiro, segundo do vídeo dele. Um chat personalizado, colorido, enfim. Não é algo da Valve. Vamos assistir esse segundo vídeo aqui, ó. O CS Goal, but, is 1000 FPS. Have you ever asked yourself what you are going to do? Nossa, aquela bala não pegou. Agora que eu reparei. Aí a Valve agindo contra... Aí, ó. Um caso de justiça divina do CS. O cara quer cheitar e os deuses do CS não permitem que o aconteça. Isso é bem bizarro. Era pra ter pego mesmo. Essa movimentação é bem difícil, tá? É bem difícil mesmo, mas dá pra fazer de maneira legítima. Eu queria muito. Eu queria muito ver a telinha desse Mary. Oda! Mary Test. Vamos ver a Digo do Zoom. Pegou a K no ar. Tome. Ué, eu nem vi o cara. E essa mironga aí? Não, 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 não. Essa bala não existe. Essa bala não é nenhuma. E vai ter gente nos comentários me xingando. Vai ter gente nos comentários defendendo... Isso daqui. Ele é tão bom atingir, é incrível. Pô, a impressão que dá que ele sempre tá jogando contra a prata, mano. Agora ele foi um pouco prata, né? É só pular a Zoom. Ué? Ah, olha. Ah, olha a continha que ele tá jogando. Vou provar que algo estranho tem. Zoom jogando em servidores... Que não é da Valve. Olha, isso daqui é um servidor que não é da Valve. Isso daqui é um servidor que provavelmente também não é da Valve. Não é, olha o chat ali. Isso daqui não é servidor da Valve. Esse daqui é o Zoom jogando Em servidor da Valve Olha como as balas não pegam Olha como que ele pina tudo E aqui dá pra ver que além de jogar em conta prata É um servidor da Valve porque tem a opção ali de reconectar, enfim Mas o Zoom, na minha opinião É isso, rapaziada Lembrando, na minha opinião Ele joga... Quer dizer, aí já na minha opinião, é certeza, né? Deu pra ver, ele joga em conta com patente baixa Cheitado No mínimo, no mínimo, no mínimo No melhor cenário com um script de Be Hope Enfim Olha o outro É prato, coitado Nem escutou Cortou do nada ali Nem deu pra ver o que aconteceu Ajuda a nós Se ele matar aqui varado Sem ver o cara, eu acabo o vídeo O que é isso? No escopo Se ele der um varado no meio No escopo Tá, fechou Não foi no escopo, então tá suado Eu não consigo acreditar nisso, rapaziada Não mesmo, mano Não mesmo Vamos falar que ele tá chitado por conta da fonte do CS dele que é diferente Galera, nada a ver isso, tá? Dá pra mudar facilmente, mexendo ali nos arquivos do jogo Mas, sei lá, eu não arriscaria Oh, meu Deus O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Eu não acho que você... Ok, eu só passei Passei Ai O que? O que? Ele sepou no meio Cara, isso eu não sabia, hein Não mesmo Olha ele aí de novo Ah, ele é bom, né, mano Tipo, ele não é ruim também, não Ele sabe jogar Também não tem nada de errado Ele jogar em conta de patente baixa, tá ligado? Pô, tem tudo que cresceu fazendo isso Não tem problema nenhum Trabalho da hora, tá ligado? Tipo, quer dizer Não é da hora, mas é conteúdo Ele joga bem, tá ligado? Eu não tô julgando ele por... Oh, meu Deus Vou jogar em conta de patente baixa Pô, tá criando conteúdo dele, ok Mas ele cheita, cara É meio óbvio Ele também já não tá nem aí pra isso Óbvio que ele sabe que ele cheita Os clientes ele também sabem, enfim Ele já tá aí pra criar conteúdo satisfatório Gostoso de assistir O que é que ele é isso, tá ligado? Tipo, tem os seus méritos Mas, cheita Não dá pra... Não dá pra falar aqui, não Mas, cheita, guys Cheita, cheita Não tem como, não Pra que é da hora, hein Chegou da garçã Emerald Da hora Medusa Cara, tem umas 15 aí Insanas Mano, cara Que que é isso, cara? Trocou a D.I.B.O. por uma USP Sem silenciador Por que é isso? Foi plantar a bomba Plantou Conseguiu E voltou com o silenciador Que que é isso? Qual que é o sentido? Eu vou testar essa parada Não tem que ir, foi nada Mas... Ah, era bug visual Era bug visual Era bug visual Porque, ó, o barulho O barulho é como se estivesse sem silenciador É bug visual É bug visual É bug visual É bug visual Aí humilhou o cara, né Mas era prato também Mas deu uma humilhada Mas deu uma humilhada Jogando cashzinha Que que é isso? Cara, deve ser divertido, mano Deve ser divertido Você comprar uma conta prato aí com seus amigos Ficar jogando CS Testando só fazer highlight Deve ser divertido Mas eu não consigo ainda acreditar no bunny rope dele, mano Não consigo Eu não consigo Não consigo Ah, não, gente Desculpa, mano Isso não é prata 3, não Isso é prata meio Não tem como Não tem como Não tem como Ele tá jogando na conta Madeira A patente é Madeira 3 Não tem como Lá ele mil vezes Holy shit Não, gente Para Se essa bala pegasse ia acabar o vídeo Juro Aquela bala não tem como Errou a movimentação que ele sempre faz Marotada básica, né Pra pegar o retake da B Não, gente Eu tô falando O cara tá jogando na patente Blackman, não se torne É bom, é bom, é bom Tem muito esforço Aí, uh E aí está para você, aí está. Acabou que eu consegui você, mano. Mano, não é o momento de aparecer e tentar me matar. Eu nem sabia que ele estava lá. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Tem outro chegando aí, ele vai aparecer. Mas é uma resenha do caramba também, ele e esses amigão. Oh meu Deus, estou tão bom. Você sabe tudo? Oh meu Deus, estou tão bom. O que está acontecendo? Estou com a cabeça. Estou paniquando. Sensibilidade alta também, hein, amigão? Olha ele ir. Ele é louco. Eu me recuso a ver isso. É o último lance do vídeo também, me recuso. E poupo vocês aí também. Enfim, depois de anos sem assistir o Zoom, tanto faz. O meu veredicto, a minha opinião é a mesma do começo do vídeo. E a sua opinião? Qual que é a sua opinião sobre esse cara? Galera, vamos divulgar o canal. Se você não for inscrito, se inscreva que é só um clique. Esse clique faz toda a diferença para mim. Passem aqui todos os dias às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e o Rion vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, no canal 4x1337. Falou!